Muito bem, pessoal, estamos dando início a nossa segunda palestra da Semana SEMAC. Vocês que estão acompanhando com a gente ao vivo, obrigado pela participação. Vocês que vão estar acompanhando a gente aí no futuro, bem-vindos também. São as facilidades aí da nova plataforma que está permitindo para a gente. Nossa palestra de hoje é com o Stefano. O Stefano, acho que várias pessoas já conhecem aquela história lá do empreendedor que montou uma empresa e acabou vendendo. O Stefano já tem isso aí. Em 1995, ele foi um dos precursores da internet aqui no Brasil. Fundou já um primeiro provedor de internet naquela época, que foi vendido depois em dois anos. Além desse histórico aí de empreendedor, o Stefano é um professor, consultor, gestor de projetos. Ele é especializado em produção EAD pelo Senac, apoiou a criação de diversas startups. Ele é um dos fundadores da SimDreams, uma aceleradora que está entre as dez mais conceituadas do Brasil. Ele é sócio da Data Storyteller, uma startup de data science. E relançou recentemente um livro, Data Storyteller, planejando e contando a história dos dados. Stefano, é um prazer ter você aqui com a gente. O seu tema é um dos que eu estava mais ansioso para estar vendo. É uma coisa que a gente já está ingressando nessa questão dos dashboards e do Power BI. E acho que temos muito ainda a aprender. Você tem uma visão única desse assunto. Então, vai ser um prazer poder ouvir um pouco mais sobre esse tema com você. Perfeito, Alexander. Agradeço o convite de todo o grupo, em especial da FIM Tornos, que a gente já tem um contato há alguns anos. Visitei já a empresa. É muito bom a gente ver esse movimento aqui na região de Campinas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para a gente poder acompanhar aqui esses vários assuntos. Eu acho que o tema é amplo, Alexander. Quando a gente fala realmente de business intelligence, é algo amplo. Ao mesmo tempo, parece algo novo. Eu sempre falo que parece, porque realmente desde a década de 90, a gente vem acompanhando um pouco essas novas palavras que iam surgindo. E esse conceito do BI, ele começa a ganhar corpo a partir dos anos de 2010. Então, é aí que é o marco. Eu acho que a maior parte das empresas começam a lidar. Os profissionais começam a estudar, a aprofundar. Então, a gente vem realmente para esse universo. Você já fez aí uma ótima apresentação sobre mim. Até detalhes a mais que eu não tinha colocado. Então, é bom essa coisa da internet, que tudo fica amplo aí na comunicação. Eu vou trazer realmente um pouquinho aí para a gente pensar a questão da tomar decisão hoje, da intuição à razão. Trazer o conceito do BI e o que a gente faz com esse business intelligence todo. Por que as empresas estão migrando para essa cultura data driving? Por que isso está sendo cada vez mais necessário para o nosso dia a dia? E vou trazer aqui o processo de planejamento. Como várias frentes de planejamento vão ajudar a implantação desse BI na indústria. E abrir para perguntas. Novos tempos, novas tecnologias. E aí, com certeza, novas demandas. O Alexandre aqui, toda a equipe aí do CEMAC, com certeza, do grupo, tem muitas perguntas, muitas dúvidas. A gente vai tentar responder a maior parte delas aqui durante o nosso tempo. E depois também ficar à disposição aí para conversas futuras, bate-papos. A gente, sempre que possível, a gente está à disposição aí para... Às vezes pode ser... Hoje a gente não tem mais o cafezinho presencial. No ano que vem vai voltar. Então, nada impede também, quando tudo voltar ao normal aí em 22, a gente voltar a ir tomar o café. Como você estava conversando aqui com a Daniele, né? Agradecer a Daniele e toda a equipe lá também pela transmissão. Bem? Muito bem. Vou forçar mais uma vez aí o... O Alexandre? Desculpa. Sim, estou ouvindo. Ah, não. Beleza. Tranquilo. Vai me dando retorno aí, se caso cair alguma coisa ou parar. A gente vai pausando, tá? Perfeito. Só então agradecer, né? Reforçar esse agradecimento aí. Todo... Pelo convite, né? Pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre o tema. O Alexandre já contou um pouquinho sobre mim. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes, né? Reforçar só que eu sou sócio aí da SimGreams. Nós trabalhamos muito com a questão lá de planejamento estratégico Lean. É a base de construção hoje das startups. E quando a gente fala em startup, não são só as de tecnologia de informática. Nós temos startups do setor de agro, desenvolvedores de produtos, startups industriais, né? Nós estamos acompanhando, não só no Brasil, mas no mundo todo, várias indústrias, startups, né? Com novos modelos industriais já totalmente integrados à quarta revolução industrial. Sou sócio aí da SimpsData, que trabalha focada, né? Como partner da Microsoft aí em análise e visualização de dados. O foco aí principalmente no Power BI e nos analytics aí da Ezra. E recentemente lancei o livro, né? Que é o Data Storytelling. É uma outra área de atuação aí do bracinho, né? De análise de dados. É onde a gente faz o planejamento e conta as histórias dos dados, né? Onde a gente consegue ajudar as empresas a enxergarem a partir dos dados. Enxergar melhor os seus insights desses dados. E trazer ações, né? Que vão ajudar a continuar essa história, né? A continuar a responder às principais questões aí das tomadas de decisão. Então fica a dica aí também do livro, né? Se a gente tem interesse. Depois tem os canais aí que vocês podem estar acessando. Tomada de decisão. Praticamente hoje, pessoal, a nossa preocupação dentro das empresas ou mesmo em relação aos dados, ela tem a ver com a nossa necessidade de tomar decisões. E a decisão é esse processo de escolha, né? Entre um conjunto de alternativas ou mesmo uma decisão que pode ser necessária para a reação a um problema, né? Então temos dois pesquisadores aí importantes que discutiram muito sobre essa questão da tomar decisão, né? Então a gente vê esses dois conceitos muito fortes no nosso dia a dia. E decisão é o quê? Razão e intuição. Isso vocês praticam nas empresas de vocês constantemente, né? Então você pede informações para uma área, você vai lá na sua memória intuitiva e decide fazer aquilo ou não a partir daquela informação que você tem na mão, né? Então é um conjunto de razão e intuição. Hoje nós estamos com uma quantidade de dados cada vez maior para essa tomada de decisão. Então para quem tem empresa aí há mais de 20 anos, faz na memória um retrato aí o que era tomar decisão, quantos dados você tinha disponível há 10 anos, depois você volta para 20 anos e para quem está com mais de 30, volta para mais de 30. E começa a lembrar quantos dados você tinha às vezes disponível em quanto tempo para tomar essa decisão, né? Às vezes você tinha meses de coleta de dados para tomar decisão também mais um, dois meses. Hoje praticamente a gente coleta dado de manhã para tomar decisão na hora do almoço e começar a agir à tarde. A velocidade está muito grande. E com isso, quanto maior for essa base, mais racional ainda vai ser o processo, tá? O processo ele começa a ser cada vez mais racional e a razão começa a dar lugar à intuição. Isso, pessoal, vocês estão sentindo no dia a dia da empresa de vocês. Eu estou sentindo todos os negócios que eu estou envolvido e cada vez mais a gente precisa de informação, de insight e de indicações de ações para seguir com o nosso planejamento e para dentro do nosso planejamento tomar a decisão do próximo passo. E aí entra esse universo do BI, né? Do Business Intelligence. Quer dizer, eu saio de um universo de dados para um processo de gerenciamento de dados. E por que isso acontece, né? Quando a gente começa a olhar um pouco na nossa história, né? Esse gráfico é bem interessante que ele faz um comparativo, né? Então, quando eu começo a olhar isso, principalmente ainda na década de 80, para os anos 90, eu tenho um crescimento grande aí do ERP, do CRMs. Então, tudo isso está instalado nos computadores recentes, né? Adquiridos aí pelas empresas. A complexidade desses dados ainda é pequena, a capacidade é pequena. Isso vai aumentando até surgir a internet na década de 90, né? Nos meados aí, 95 em diante. Essa internet chega realmente com um processo colaborativo e um armazenamento, né? Online das informações. Então, eu começo a aumentar o volume de coleta de dados. Começo a ter sistemas de e-commerce. Começo a aparecer os sistemas de recomendação, de colaboração. E aí eu começo a avançar isso, principalmente no recorte entre 2005 e em diante, que os dados começam a ser coletados de uma forma cada vez mais exponencial. E eu começo a entrar nesse universo do Big Data. Então, sensores coletando dados, sistemas online coletando dados, nuvens, governo monitorando tudo online. Começo a entrar com dados de áudio, áudio e vídeo, né? Dados espaciais, GPS. O que era o GPS em 2000? O que é o GPS hoje na palma da nossa mão? Quantos dados ele coleta por segundo? Então, tudo isso começa a o quê? A gerar esse Big Data, que é um termo que é usado para descrever o quê? Esse imenso volume de dados, estruturados ou não, que vão ter cada vez mais volume, mais variedade e exigir mais velocidade, tanto da coleta quanto da leitura deles. E é esse recorte que nós estamos hoje. Essa curva é totalmente exponencial e a gente está realmente num processo ascendente e sem ainda enxergar o limite disso tudo. E vocês devem estar percebendo muito isso no dia a dia das empresas de vocês, o quanto realmente tem aumentado essa coleta. E esse processo de coleta, ele causa um primeiro grande problema, né? Que precisa ser encontrada uma solução, que é o desafio de organizar essas informações. Então, eu preciso começar a organizar o que eu tenho lá no meu RP, o que eu tenho nas planilhas do Excel, o que eu tenho no CRM, o que eu tenho aí em outras frentes, né? De dados coletados. Daqui a pouco, os dispositivos de IoT dentro da fábrica, dentro da linha de produção. E eu preciso concentrar tudo isso num DW, num Data Warehouse. Eu preciso começar a ordenar e organizar essas informações para quê? Para que eu possa, né? No conceito de BI, o BI, de certa forma, é um pedaço dele, é a nossa base de dados, tá? Um pedacinho do BI é o Data Warehouse. Então, ele precisa o quê? Buscar esses dados nesse Data Warehouse, nesse grande Big Data aí que vocês têm, né? Para criar, a partir de um conjunto de métodos, né? Auxiliar a empresa a tomar decisões. E baseado em informações que vão vir aí de diversos sistemas. E aí, é uma reflexão muito interessante aqui que o David Porte traz, né? É um dos pesquisadores aí muito grandes na área do BI. Se você vai fornecer dados a alguém que toma decisões, deve ser somente o que é necessário para tomar a decisão. E você já deve ter enfrentado, ou estão enfrentando isso no dia a dia de vocês. De repente, vocês estão com planilhas, né? Ou dashboards cheio de informação, cheio de insights, de coisas ali, né? E aquilo que você precisa olhar para tomar a decisão está de difícil acesso. Então, esse processo no BI, ele é o próximo passo. Eu preciso pegar essa informação, né? E atingir aquilo que eu preciso para a minha tomada de decisão. Quer dizer, qual a resposta? Então, aí que vem todo esse processo dos insights, de gerar as histórias dos dados, né? As narrativas de dados. Para quê? Para que eu tenha um condicionamento das ações do que fazer com aqueles dados no momento certo. E esse é o próximo desafio aí para as empresas, né? Então, a gente tem aí dentro do BI a parte de visualização e análise de dados. Esse é um dos passos, né? Então, o Alexander até comentou aqui sobre o Power BI e outras ferramentas que vêm ajudar essa parte, né? Então, essas ferramentas auxiliam esse primeiro passo, posso chamar assim, né? Que é dos passos nunca... Eu não gosto de colocar uma ordem, porque tudo deve acontecer em conjunto, tá? Todos esses itens aqui devem acontecer ao mesmo tempo. Então, eu tenho a visualização e análise de dados. Eu tenho a ciência de dados e análise estatística. Então, a partir do momento que eu pego esse volume de dados, eu preciso criar padrões, né? Ou padrões analíticos ou preditivos, né? É quase que a gente brinca muito com o pessoal de ciência de dados que daqui a pouco eles vão ser os novos alquimistas, né? Porque eles vão estar prevendo o futuro a partir de fórmulas mágicas, né? Mas tudo isso é ciência, né? Tudo isso é análise estatística. Então, tem toda uma base conceitual de pesquisa em volta disso que eu vou ter que aplicar os meus dados. Na outra ponta, eu começo a gerar os relatórios e uma análise descritiva. Então, cai com aquela... Uma das funções do BI, né? Eu preciso que a informação atenda a minha tomada de decisão de uma forma precisa, rápida e ágil. Então, ela começa a ser uma análise mais descritiva. É um pouco que a gente escuta a história, né? Quando, de repente, eu estou vendo um filme lá e eu compreendo o que ele está me contando. Os dados também têm que começar a nos contar isso. E aí, profissionais vão surgindo para auxiliar esse processo. E aí, eu começo a ter aprendizado, né? Eu começo a aprender com as métricas de desempenho que eu começo a gerar. Então, eu também preciso ir me alfabetizando com dados, né? O que a gente chama um pouco de data literacy, né? Eu preciso que a empresa, como um todo, comece a aprender com os dados para ir ouvindo eles, pegando esses feedbacks e as métricas de desempenho para serem melhoradas. E tudo isso para gerar o quê? O ápice hoje do BI, pessoal, são os insights e as ações a serem realizadas para os negócios. Aí que eu vou aumentar a minha lucratividade, aí que eu vou aumentar o meu resultado. E é isso que a gente está vendo em algumas empresas de vários setores, tanto de indústria como comércio. O comércio acho que é mais visível quando a gente vê a Amazon, quando a gente vê a Magazine Luiza. O desempenho que eles começam a ter é porque eles chegaram nesse ponto. Eles estão no ponto dos insights e das ações para negócios. Aquele momento do silêncio que eu vou deixar vocês pensando, né? Um minuto. Esse quadro aqui é aquele quadro que a gente percebe o quanto de trabalho a gente tem ou no momento ou pela frente, tá? E dentro da empresa de vocês, vocês vão enxergar onde vocês estão, né? E aí a gente pode ter até um mapinha métrico, né? De identificar qual ponto que você está mais, qual que você está menos, né? O ideal é aquilo que eu falei, ele tem que ir crescendo ao todo. E aí por que a gente precisa crescer ao todo aquilo tudo, pessoal? Porque a nossa empresa, né? Ela precisa migrar para uma cultura data-driven. Ela precisa migrar para uma cultura orientada a dados. As empresas que vão conseguir fazer uma diferença ou mesmo ter um determinado sucesso, né? na sua área de atuação são aquelas que vão cada vez mais tomar decisões baseadas aí em dados a partir do seu planejamento estratégico em várias etapas do seu processo. Então, é preciso alinhar esse planejamento com os dados coletados, com as respostas que eu preciso obter, ajustando esse planejamento de forma ágil, né? Cada vez mais ágil para que ele realmente traga o poder de resposta para eu tomar as decisões. Que aí quanto mais rápido eu tomar essa decisão e mais assertiva ela for, mais rápida a minha empresa avança. E o que é ser uma empresa orientada a dados, né? Como é que se torna uma empresa orientada a dados? A gente tem aqui, pessoal, são seis etapas para que isso aconteça. Então, a gente tem a questão da compreensão dos dados, eu preciso compreender o básico, eu preciso ter essa compreensão do meu todo, eu preciso desbloquear dados. Isso é o mais crítico, tá? E serve para todo o conceito de BI. Os dados não podem ter dono dentro da empresa. Eu não posso ter alguém da empresa que tenha uma planilha que só ele tem. Esses dados têm que começar a serem compartilhados com as pessoas estratégicas da tomada de decisão daquele setor específico. E depois com outros setores. E correlacionados de uma forma aberta dentro do universo estratégico da empresa. Não significa que esses dados são públicos, tá? Esses dados, eles são desbloqueados para o corporativo da empresa. E aí cabe toda a política de segurança de dados, que é necessária. Eu preciso cada vez mais gerenciar esses dados, transformar essas ideias, né? A partir desses dados em ações, né? Então, precisa ser de ideia em ação prática. Não adianta só também olhar o dashboard e só olhar a visualização de dados e falar, ah, legal, bonito. Nossa, que dashboard fantástico. Eu prefiro um dashboard feio que me dê um resultado, né? Do que um dashboard brilhando e que eu olho ele e falo, mas não tem nada aqui que me interessa. Essa é a função mesmo. E eu preciso desenvolver a habilidade das equipes. As equipes precisam aprender a trabalhar com dados. E quando a gente fala que equipes são de todos os setores. Produção, administrativo. Você tem um advogado, né? O setor jurídico, seu setor jurídico. O pessoal lá da logística, logística. Então, toda empresa precisa ser orientada a dados. A empresa precisa aprender também, né? Lembra isso, pessoal. Nem sempre todos os setores têm esse aprendizado. Por exemplo, o pessoal de comunicação que ainda vai para a área de marketing um pouco, né? Quem tem aí uma questão de pesquisa ainda tem uma certa habilidade com dados. Mas nem todo mundo tem isso muito claro na formação. Então, talvez a gente vai ter que investir nessas equipes para que elas desenvolvam essas habilidades. E quanto mais pessoas assim dentro da minha empresa, mais minha empresa vai acelerar o processo. Para quê? Para ter uma vantagem competitiva. Só faz sentido tudo isso se for para obter uma vantagem competitiva. Então, desempenho melhor, melhor lucratividade, melhor desempenho de entrega. Eu preciso realmente ter um diferencial aí, uma vantagem competitiva. E para mudar, pessoal, o grande trunfo, né? Realmente vai ser investir nas habilidades da equipe, em novas habilidades. Então, por exemplo, sempre aqui, né? Eu trago sempre a dica do seguinte. Você tem que pensar, primeiro, qual o perfil da sua equipe, né? Se alguém fala para você, ah, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma especialização. Olha se isso está indo para algo de novas habilidades ou só complementar. A gente tem que trazer o quê? Novas habilidades para essa equipe. E aí, um processo dessa nova habilidade está dentro da figura da ciência de dados. Eu posso ter um profissional, um cientista de dados na minha equipe, talvez, pode ser um caminho, ou eu posso ter vários profissionais que juntos formem a minha equipe de data science dentro da empresa. Esse é o perfil que a gente precisa começar a trabalhar dentro da empresa no dia a dia. Eu preciso realmente ter profissionais que atendam uma dessas características. Alguns um pouco mais, alguns poucos menos. E essas pessoas precisam começar a fazer parte do meu corpo gerencial, do meu corpo de tomada de decisão. Muitas empresas que estão se destacando, elas estão criando esses grupos. E por quê? Porque dentro da ciência de dados, dentro do processo do objetivo, ela vem para melhorar a tomada de decisão através da análise de dados. Essa, para mim, é uma das melhores definições do qual o objetivo da ciência de dados. Então, pessoal, comecem a olhar esses profissionais, comecem a olhar os profissionais que vocês têm interno, olhem novas habilidades para eles. E como que está esse BI na indústria? Como começar a implantar essa cultura data-driven? Como que eu começo a olhar isso dentro do universo industrial ou mesmo alguma outra empresa do setor? O foco continua o mesmo, é planejamento. Eu preciso também planejar essa área. Assim como vocês planejam, às vezes, produção, planejam, o pessoal da RH, às vezes, planeja férias, planeja benefícios. Nós precisamos o quê? Planejar esses processos de BI para que aconteça. Esse quadrinho, acho que já está bem mastigado, todo mundo está inserido nessa quarta revolução industrial. Isso veio realmente para marcar o momento e não tem volta. Eu brinco, às vezes, que isso aqui já não é nem mais presente. Ele é o passado que previu o futuro que eu já estou vivendo esse futuro. E aí a gente precisa acelerar porque muitos de nós, às vezes, estão faltando alguns elementos para chegar na quarta revolução industrial. E esse processo da revolução industrial, ele está trazendo o quê? Novas tecnologias para dentro da indústria, para dentro das empresas como um todo. Então, esse BI, ele começa também a integrar com essas tecnologias. Então, eu tenho a ciência de dados, inteligência artificial, eu tenho os robôs cooperativos, simulações, compartilhamento de sistemas, tenho IoT, a internet das coisas, tenho toda a parte de segurança necessária, tudo isso em computação e nuvem, em manufatura aditiva, impressão 3D, realidade mista, e vai. Nesse processo, dentro da aceleradora que eu trabalho, a gente traz muito isso no dia a dia, uma necessidade de começar a se planejar de forma estratégica para que, através, talvez, de startups, empresas nascentes que já estão operando com essa tecnologia, eu possa incorporar isso dentro das outras empresas, ou por meio, realmente, de fazer uma spin-off dentro da minha empresa, ou buscar uma aquisição de uma startup, ou investir. Grandes grupos, como a Arcelor, a Caterpillar e outras, mundialmente, elas estão investindo já em startups que complementam ou que têm um serviço adicional. A Arcelor investe, por exemplo, numa startup da Holanda que imprime em aço estruturas metálicas, de pontes, de plataformas, e, lógico, que ela tem interesse numa indústria dessa, ela produz aço. Então, se essa nova startup começar a utilizar o aço dela para produzir essa nova forma de construção, é um bom investimento. Então, esse também é um caminho que a gente precisa começar a pensar para fortalecer os nossos BI's dentro da empresa. E tudo isso com um planejamento estratégico límpico. Vocês, principalmente o pessoal do CEMAC, já trabalha com metodologias ágeis, de várias frentes, e a gente precisa trazer essa metodologia ágil também para a gestão da inovação dentro da indústria. Realmente, num conceito aí, talvez, de construção de MPP, de produto mínimo viável, ou mesmo de processos de planejamento mais ágil com startups, com modelos próximos a startups. Numa outra frente do BI, a gente começa a ter que trabalhar também a visualização e análise desses dados. Então, cada vez mais é necessário trazer para dentro da indústria um processo mais ágil e rápido para eu mostrar gráficos, mostrar resultados, começar a extrair aos poucos alguns insights para a minha tomada de decisão. Então, eu tenho até aqui na foto um exemplo de um dashboard que acompanha uma linha de produção com uma inserção em vídeo aqui, nesse caso, de fotografias remotas, periódicas, e ele vai acompanhando esse resultado que esses equipamentos estão gerando, níveis de ruídos, níveis de operação, e eu posso identificar preditivamente, talvez, até erros ou até programações de manutenções mais assertivas. E esse é o conceito que a gente está trabalhando muito aí do self-service BI. ou seja, eu vou lá na minha estratégia de business intelligence, coleto esses dados de uma forma cada vez mais rápida e monto essas visualizações cada vez mais rápidas e dinâmicas. Então, se o seu processo de gerar dashboards ele é um processo isolado e lento, esse é um passo que precisa ser mudado dentro da empresa. Ele precisa ser um processo ágil, rápido, e que toda a equipe esteja preparada para fazer no momento necessário. Ok? Eu não vou aprofundar muito na ferramenta, era mais para dar um cenário aqui por conta do tempo, mas a gente pode discutir isso um pouquinho aí nas perguntas e questionamentos. E aí, para a gente encerrar o nosso ciclo aqui dos 30 minutos, eu queria trazer esses dois conceitos para vocês de planejamento, que um envolve essa fulgatização dos dados, o data literacy, e o data storytelling, onde eu planejo também a história dos dados e consigo com isso trazer os insights melhores e as ações que eu preciso realizar a partir desses dados. Tem uma ferramenta prática, ágil, que é o data sort of telecanvas, então a gente também precisa levar, pessoal, esse lado de planejamento do BI, esse lado realmente do planejamento que lean, ou os processos já acostumados, também para dentro desses dados. E isso vai ser o quê? Compartilhado com várias pessoas de várias áreas da equipe. então BI não é só o pessoal de TI, BI não é só o pessoal de negócios, é o pessoal de negócios, o pessoal de TI, o pessoal de vendas, o pessoal de logística, toda a equipe precisa estar integrada nesse processo, para a gente poder colher os melhores resultados. Então, aqui está interessante que eu trago duas fotos, não trouxe isso em formato de vídeos, tem alguns cases, algumas coisas têm a ver com sigilo de dados, pessoal, então é uma área muito complicada para você compartilhar cases, não é tão fácil, a gente maqueia muito o case para poder mostrar por conta do sigilo de informações, e dados é um processo estratégico dentro da empresa, e esse é o futuro próximo, onde eu vou ter essas visualizações de dados, por exemplo, dentro da minha linha de produção, em ambiente de realidade virtual. então eu vou estar lá inicialmente com os óculos, a gente vai chegar a um tempo que eu não vou ter mais óculos, como vocês já viram em vários filmes holidianos, filmes chineses, onde eu vou ter esses processos dentro da minha linha de produção ou dentro da minha área de tomar decisão, eles vão estar me trazendo os insights, informações para eu poder tomar uma decisão no ambiente ou na palma da minha mão. Esse é o, vamos dizer assim, a cerejinha do próximo passo que já está sendo implantado dentro do ambiente do BI, dentro desse ambiente do business inteligência das empresas. Perfeito, eu acho que eu cumpri aqui meus 20, quase 30 minutos para a gente poder abrir um espaço para perguntas, questionamentos e eu sei que eu falei bastante conteúdo aí, Alexander, então muitos itens eu sei que vai depois pegar o vídeo lá e dar uma voltadinha para trás para poder rever. Acho que eu estava lembrando, tem uma frase famosa que diz que toda nova tecnologia parece mágica quando ela chega. Quando a gente vê esse mundo do BI e todas as potencialidades, isso que vem à mente. Está muito próximo da gente começar a aplicar isso daqui, mas o primeiro passo parece mágico, você não sabe por onde começar e parece que está muito distante. Aquela história que você colocou há 20 anos, eu me incluo ali, que eu lembro que os primeiros dashboards a gente fazia em Excel e era bastante trabalhoso, você tentar fazer uma interface amigável para você poder tirar alguma análise de dados. Legal, Rodrigo, eu tenho um... Eu vou pegar um ancho ali no que você falou, uma pergunta que me ocorreu aqui, a questão da intuição versus a razão. Com a abundância dos cruzamentos de dados, o Big Data e você melhorando esses algoritmos, certamente a razão vai aumentando, mas qual é o papel da intuição e também a questão dos grupos de Data Science? A gente falou, não é uma coisa exclusiva do pessoal de TI ou de engenharia, mas tem que envolver todo mundo. Às vezes tem aquele famoso insight, alguém que está de fora da coisa. Qual que é o limiar do insight e da intuição? Dentro do conjunto de dados, dentro do conceito de análise de dados, o insight, na verdade, ele passa a ser como os dados ajudam o nosso público-alvo. Então, no fundo, quando a gente fala insight, na verdade, é uma análise desse dado que responde a uma pergunta do público-alvo de uma forma mais direta. Então, às vezes, é algo que o público às vezes nem perguntou daquela forma, mas a hora que eu começo a analisar os dados vem essa iluminação, mas essa iluminação não é mágica, essa iluminação ainda é uma análise, é uma análise em cima dos dados. Então, não é um achismo, não é uma invenção, não é só uma observação em cima dos dados, é, na verdade, você realmente olhar aquilo que ele está te mostrando. E isso é muito complicado as pessoas aceitarem. Por quê? Porque a gente está preso na questão, às vezes, da intuição, então, às vezes, a gente não quer acreditar nos dados, tem isso, tem muito isso no processo de análise, e, às vezes, eu preciso realmente desconfiar um pouquinho, mas não que eu vou desconfiar da análise, talvez eu vou desconfiar do meu processo. Então, por exemplo, eu tive um exemplo uma vez em uma indústria que a gente fez um trabalho de uma análise, chegamos na reunião, a primeira pessoa falou, não, isso aí está errado, não está certo esse dado. Opa, vamos ver, vamos tentar entender o que aconteceu. E aí volta a pergunta, não, todo mês o pessoal está mostrando para mim e tem esse cenário. Qual que era o cenário? tinha um campo numa determinada peça, lá eu vou só resumir, mas tinha um campo numa determinada peça que, quando era feito interno, ela tinha um código e, quando era feito externo, ela tinha outro código. Por algum motivo, a equipe parou de preencher esse campo. Não se sabe ao certo quando, mas pararam. Quem pegava esse relatório, passava no Excel, essa pessoa, esse profissional, sabia que tal peça era interna e qual peça era a externa. O que ele fazia? Ele corrigia no Excel. Então, quando ele gerava o gráfico a partir do Excel, ele ajustava. Então, a informação ficava aparentemente certa. Quando nós pegamos a informação dentro do banco de dados, mostrou-se que alguma coisa estava errada. Então, o que mostrou que estava errado? As pessoas não estavam preenchendo corretamente um determinado campo que era fundamental para preencher. Aí, se eu aplico, por exemplo, uma inteligência artificial nisso, uma aceleração através do machine learning, um aprendizado de máquina, alguma coisa nesse sentido. Esse robozinho que eu criei, esse processo dinâmico que eu criei, esse cálculo todo que eu criei, ele vai pegar os dados na fonte, vai analisar tudo isso, vai me trazer uma resposta. Então, o que eu posso ter? O insight apontou, só que eu, então, quanto profissional, de certa forma, tive uma intuição que alguma coisa está errada. Então, aí vem a intuição ainda. É uma verificação. A intuição, ela vai passar a ser ainda um ponto de vista de eu verificar o processo, de eu levantar uma lebre e falar, olha, tem alguma coisa que não está fazendo sentido, mas vamos verificar o processo para trás. A intuição não vai ser mais aquela coisa que é o seguinte, ah, o que eu faço agora? O que eu tenho? Ah, eu tenho isso e isso. Ixi, Maria, com isso e isso eu não consigo, ah, quer saber? Faz tal coisa. E esse faz tal coisa é moedinha. Eu jogo para cima, pode dar certo ou pode dar errado. Se der errado no atual cenário de velocidade das coisas que nós estamos, para você consertar isso vai representar muitas perdas. Então, às vezes, é aquele momento de você não tomar a intuição e falar, pessoal, precisa voltar atrás e vamos pesquisar melhor essas informações. Então, por isso que essa equipe precisa ser construída dentro da empresa de uma forma múltipla. Quanto mais pessoas de diversas áreas envolvidas nessa equipe de análise de dados na empresa, mais claro vai ficar o processo de coleta, mais claro vai ficar o processo de análise e melhor, mais assertivo vão ser esses insights e as ações vão aparecer a partir desses insights. Então, é nesse sentido, Alexandre. Então, eu acredito que realmente a intuição vai ser mais um alarme, mas ela não vai ser um fator determinante de tomar decisão. Por quê? Porque quando nós também estamos aprendendo nos alfabetizando com esse novo processo de dados, a gente também está aprendendo a organizar os dados na nossa mente. Então, você pode ter até uma pessoa lá que consegue visualizar os dados a uma velocidade tão rápida que ele toma a decisão, mas não é a intuição, é porque ele analisou os dados de uma forma mais rápida do que o computador, por exemplo. A gente já tem alguns profissionais, alguns cientistas de dados nesse patamar já. Acho que eu respondi, Alexandre? Respondeu, respondeu sim. E essa questão da preparação dos dados é uma coisa que a gente já sofreu com isso, aparentemente são coisas simples, mas até tem um comentário aqui que o Júlio Magalhães está fazendo aqui pelo YouTube, que essa informação normalmente estava na mente do colaborador e não no procedimento. É, exatamente isso. E a gente se depara com quantas dessas estão no nosso dia a dia que às vezes tem um pulinho do gato, uma conversão de texto para número, são coisas assim que se você não tivesse saneamento dos dados, você não chega em um lugar muito à frente do que você está fazendo. É, isso é ficar às vezes rodando em círculo, né? Aí você fez um planejamento, esse planejamento você não deu mais atenção para ele, coletou dados, precisou tomar decisão, tomou a decisão a partir de um novo planejamento que você fez ali na hora, sem consultar o antigo, aí você está repetindo aquilo que você já tinha feito no antigo. Aí vira um loop e aí a empresa não anda, ela fica travada, ela não enxerga novas oportunidades. Acho que o Rodrigo tinha algum comentário aí. Boa tarde, Stefano, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Tudo ótimo. O meu comentário seria sobre a gente fez o curso lá com você, do Power BI, e a gente começou na época a implementar aqui, implementamos diversos dashboards com bastante sucesso e nesse processo o que eu percebi a maior dificuldade que eu tive, que a gente teve, é de como existem diversos gráficos, e cada gráfico te ajuda de um jeito na tomada de decisão. Então, às vezes, é preciso fugir um pouco do gráfico de fixa ou de barra e vários outros conseguem te auxiliar de melhor maneira. E eu senti bastante dificuldade nesse processo, né, e o que que você aconselha nessa parte do Power BI, né, de que você tem que visualizar algo primeiro na sua mente, ou ter um, visualizar um gráfico, ou visualizar um jeito de como que você quer que os dados estejam, mas esse processo é difícil, né, que hard skill apoia esse tipo de profissional, que assim, ainda mais a gente aqui do CEMAC, né, tem muito mais essa ligada aqui à parte de manufatura, de engenharia, e entrando agora nessa área de dados, de data science, que hard skill você aconselharia aqui para esse público para a gente estar se apoiando aí para começar a implementar o BI nos nossos processos? Não, bacana, muito bom, Rodrigo. Esse desafio, assim, começa primeiro da pergunta, né, a gente precisa ter a pergunta clara do objetivo de ver aqueles dados, né, o pessoal da área de, trabalha com banco de dados, sofre muito com isso, né, porque às vezes as áreas pedem informações ou gerar dashboards ou gerar gráficos e sem estar com o objetivo claro, né, então esse é um primeiro ponto, para eu poder começar a explorar os dados eu preciso ter a minha pergunta, então esse é o principal, né, a minha pergunta precisa estar clara, eu quero ver tal coisa. Segundo, a gente precisa começar a experimentar também outras formas de ver os dados, né, nós estamos muito acostumados com as tabelas do Excel, então todo dashboard você pode pegar assim, vários, né, por aí afora, sempre acaba tendo uma tabelinha naquele formato que a gente já conhece dentro do Excel. As tabelas ajudam para algumas coisas, tá, mas quando eu preciso tomar uma decisão rápida, às vezes eu preciso ter aquele indicador rápido, né, então é um pouco aquilo que eu comentei lá no conceito, né, do BI. Eu preciso às vezes afunilar a informação, né, final, para ajudar a tomar a decisão. Então às vezes a tomar a decisão é o seguinte, olha, eu tenho cinco medidores de desempenho, né, e eu quero ver os dois piores no dia para eu corrigir para ficar sempre os cinco mais alto possível. Então eu preciso destacar esses dois no meu dashboard, já que o meu objetivo é corrigir. Legal, corrigir e equilibrou. Equilibrou, qual que é o meu próximo objetivo? Agora que eu equilibrei, eu tenho, eu quero pegar aqueles que estão melhorando, que eu quero potencializar eles para chegar praticamente no ideal. Então eu preciso destacar isso na minha visualização. Então o processo, Rodrigo, primeiro é assim, eu não tenho um gráfico melhor ou pior, lógico que tem alguns que funcionam melhor para alguns tipos de dados do que outros, tá, mas eu tenho que atender o objetivo do caminho, do negócio, né, o objetivo da pergunta. E o que eu preciso nesse ponto para melhorar, então o primeiro é trabalho em equipe, tá, então eu vou pegar pelos soft skills, né, são mais soft skills do que hard skills, né, então eu preciso melhorar o desempenho dessa conversa em equipe e isso precisa ser mais multifacetado, então não pode ser só equipe de produção conversando com produção, só produção tem que começar a conversar com o financeiro, o pessoal do financeiro com o pessoal do TI, o pessoal de produção com o pessoal do TI, a gente precisa começar a aproximar essas equipes, tá, por quê? Porque a experiência de cada um que já existe, ela soma, ela soma no processo. Depois, o que eu tenho aí também é a parte de comunicação desses dados, então eu preciso melhorar a minha habilidade, né, que a gente chama um pouco aí em dados, de contar a história dos dados e de comunicar as informações para elas serem mais claras. Às vezes a gente está ali no, eu brinco, eu adoro ver às vezes dashboard quando está principalmente em linha de produção, são dashboards muito bons, aí eu faço uma pergunta assim, tá, se eu levar esse dashboard para um celular, o que eu vejo dele? Se eu coloco ele da forma que está numa tela na linha de produção, o que eu vejo dele? O que a equipe que está lá vai ver dele? Ah, não, mas isso, você consegue porque você está no controle da sua nave, então você clica aqui, clica lá, você consegue saber tudo, mas imagina alguém vendo isso de longe dentro lá e precisa bater o olho e tomar uma decisão, né, aquela brincadeira do termomentuzinho, a temperatura está crescendo, ela vai explodir a caldeira, de repente deu amarelo, alguém precisa tomar medidas, se deixar chegar no vermelho, a medida é correr, né, o pessoal que trabalha com caldeira sabe disso, né, então o amarelo significa já que passou do ponto, se chegar no vermelho, corra o quanto você puder, né, porque realmente vai tudo para os ares aí, então esse é um ponto, como hard skill, né, para aprimorar, eu acho que aí tem o, se você é mais da área de estatísticas, você gosta disso, então realmente se aprofundar nos conceitos de estatística, se você tem um viés mais de programação, de software, se aprofundar nas questões de software, eu gosto bastante desse quadrinho aqui do, né, das competências do cientista de dados, porque no fundo são essas áreas que a gente vai aprimorar dentro dos nossos negócios, dentro da nossa profissão, não só dentro dos nossos negócios, mas dentro da nossa profissão, e eu às vezes preciso escolher uma, né, eu não vou conseguir talvez no meu conceito profissional abranger todas, né, mas se eu sou engenheiro de produção, dentro dessas áreas, qual é que eu me sinto mais confortável em crescer? Ah, conhecimento de negócios? Tá, então eu vou, né, fazer uma pausa em gestão administrativa, começar a me capacitar melhor aí em metodologias que vão me trazer da questão do planejamento, não, eu gosto muito de visualização de dados, tá, então talvez eu vou ter que ir mais para o design de dados, como que eu trabalho melhor a comunicação desses dados, então eu começo a aprimorar o meu, as minhas habilidades nessa área, tá, então é um pouco isso, tá, Rodrigo, vai depender do seu perfil para onde você vai, o que é importante dentro da empresa é que ela comece a ter isso pipocando em vários funcionários, então, poxa, eu tenho alguém lá do meu financeiro que já hoje já é ótimo, matemática, mas qual que é o conhecimento aprofundado dele de estatística, será que ele não gostaria de se aprofundar nisso ou será que ele não gostaria de aprender uma ferramenta de software que pode ajudar ele lá na frente a fazer machine learning, né, ou deep learning, né, alguma, ou mesmo começar a trabalhar com inteligência artificial dentro da empresa, no setor financeiro, te ajudei ou te joguei mais ideias ainda na sua lista de possibilidades? Ficou, inclusive, esse quadro aí ajudou bastante nas ideias, muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Legal, Rodrigo, obrigado a você aí. Eu acho que uma coisa que me veio à mente aqui, como você vê que tem diversos profissionais, tem aquela frase lá, antes feito perfeito, né, e quando a gente vê uns dashboards que nem aquele que você colocou na fábrica, você vê aquela coisa muito high-tech, parece que você está assistindo um filme mesmo, normalmente você está lá com muita gente, abrindo um BI aqui que o pessoal do grupo já deve ter visto, que são as inscrições que nós tivemos aqui. Sim, ficou muito bacana, eu gostei. E sim, o mérito é do próprio software, que fez isso daqui, toda essa apresentação gráfica e tal, eu trouxe um outro BI aqui que é interno nosso, que eu acho que ele pode trazer um pouquinho aí nessa questão aí, às vezes a gente está falando muito virtual, mas tem a ver com o que você falou de deixar destravar os dados, deixar eles acessíveis a todos, então, para tomar a decisão, a gente tem esse BI aqui que mostra os piores e os melhores fechamentos de uma semana, eu estou pegando a semana passada, que acabou de mostrar, eu pego uma determinada ordem de serviço, eu já consigo enxergar, por exemplo, essa daqui, fechou em 35%, a hora que eu selecionei, já está mostrando quais são os apontamentos que tiveram naquela ordem de serviço, isso você já identifica com o vilão, por exemplo. E a informação mais direta, né? Eu sei que o design dele dá para melhorar muito, dá para deixar a gente como analista aqui na engenharia, já resolveu uma solução. Isso. Pensando que você pode ter no grupo alguma pessoa mais de comunicação ou de uma outra competência que vai complementar, certamente eles vão dar um banho de loja que vai deixar isso aí com um visual muito mais atraente até do que esse daqui, mas ele é funcional. Isso. E é o que é importante, né, Alexandre, você precisa começar, e ele precisa atender as suas, ele precisa te trazer as respostas para as suas perguntas. Se ele está te gerando mais perguntas novas e menos respostas, alguma coisa está errada na montagem dele. Então, você começa a, o que a gente fala, às vezes a gente começa a separar, que nem ferramentas como o Power BI, por exemplo, que te ajudam, por exemplo, a criar várias camadas de uma forma rápida do mesmo conjunto de dados. detalhados. Então, de repente, você pode ter até um dashboard muito mais detalhado, falando, deixa um dashboard bem detalhado aqui para eu poder esmiuçar algum ponto se na hora que eu ver lá os três mais, de maior eficiência, eu precisava detalhar. Legal, deixei lá. Mas aqui no meu dia a dia eu tenho um que já vai me mostrar aquilo mais eficiente. E aquilo que eu comentei da arte, né, Alexandre? Isso você faz depois. O primeiro é, preferiu ter um dashboard que te funciona, que te atende, do que um dashboard de, você fala, nossa, que dashboard bonito. Legal, dia seguinte ninguém está mais olhando para ele, porque não resolve. Então, esses são os passos. E o Power BI é uma ferramenta que permite, assim como outras de Sub-Source BI, permitem essa agilidade nesse processamento de visualização de dados. Mas realmente... Eu vou repassar duas perguntas que estão aqui no chat. Sim, por favor. O Marcos Baceto está perguntando qual o melhor processo para transformar tantos dados que as empresas têm em informações relevantes para a tomada de decisão. Por exemplo, a definição dos melhores indicadores e métricas para o sucesso do negócio. Vamos lá. O ponto sempre é planejamento. A gente precisa primeiro identificar o que a gente precisa responder de pergunta. Então, acho que esse é o pontapé inicial. Tem muito a ver com o planejamento estratégico da empresa. Então, tá. Eu preciso... O pessoal lá de repente da meta definiu que a empresa quer crescer 12% no próximo ano. Legal. Para crescer 12%, distinguiu as metas abaixo lá. Bacana. Legal. Tá. Mas para cada meta dessa, qual que é a pergunta-chave dela? O que ela precisa acompanhar dia a dia para saber se ela vai chegar nessa meta? Às vezes, a gente deixa indicadores demais. A gente faz uma poluição de indicadores que não serve... não que não servem para nada, mas eles tiram o foco principal. Então, às vezes, eu trabalho com o quê? Com três indicadores. Então, eu vou pôr lá. Vou pegar o pessoal de vendas. Então, o pessoal de vendas precisa aumentar as vendas em tantos por cento, precisa aumentar... diminuir a taxa de devolução em tantos por cento e precisa aumentar tantos por cento para novos mercados. Legal. Então, eu já tenho... Então, eu preciso acompanhar esses três indicadores. Esses três indicadores, eles vão me abrir uma relação de busca de dados para acompanhar eles. E aí que eu começo a construir a minha... o meu histórico. Então, de repente, alguém fala, tá, novos mercados. Eu tenho dados de potenciais mercados? Não, não tenho. Opa, então, nós precisamos coletar isso. É possível, né? Que tipo de dado que a gente precisa? Que tipo de informação que vai me ajudar? De repente, eu não tenho todas, mas qual o inicial para isso? Aí eu trago a informação inicial para dentro desse projeto. Então, tudo isso é planejamento. Ele parte do planejamento estratégico, desceu isso dentro de um processo de indicadores e dentro dos indicadores eu começo a analisar para trás o que eu tenho ou não de dados. O que eu tenho de dados eu começo a usar. O que eu não tenho eu começo a pensar como buscar esses dados, tá? E aí eu vou compondo isso ao longo do processo. Até um ponto que eu posso chegar e de repente falar, gente, essa meta é impossível bater porque nós não temos informações adequadas para ela. Então, eu já transformei que essa meta do ano, já estou dando feedback para o meu planejamento estratégico, é começar a coletar isso nos próximos seis meses. Como é que eu coleto isso? Isso eu falei de uma área de venda, mas se for uma área de produção, de repente eu preciso pôr um sensorzinho lá em alguma unidade da fábrica para coletar tal informação que não está sendo coletada. Às vezes precisa ser na mão, às vezes pode ser um sensor, e aí eu vou construindo o meu processo aí de análise. Não sei se eu me alonguei, se eu respondi. Quem perguntou, dá um feedback aí para nós. A pergunta é ampla? Pergunta é ampla, com certeza. Foi o Marcos Baceto pela pergunta. Eu vou, enquanto ele, vamos ver se ele faz o feedback aqui, mas eu vou falar um pouco da nossa experiência também. Uma coisa que eu percebi é que é difícil a gente pegar e cravar qual que é o indicador, ele tem uma dinâmica e uma vida. Eu não sei se tem que trabalhar bem a quesito para que o outro funcione. Às vezes você tentar acertar, a gente já teve essa situação de tentar, às vezes, esperar um indicador que a gente ganha um cliente. Só que para chegar naquilo lá, você vê que você tem que comer muito arroz e feijão antes. Você tem que ter vários outros indicadores intermediários que você tem que sanear, patriar, para que a gente engrenar para sustentar aquele outro lado final. Senão fica só um quadro bonito ali mesmo. Não, e é isso mesmo. E às vezes, Alexandre, no processo, a gente pode tomar uma decisão que não compensa investir naquele caminho. que aquilo, pelo tempo que vai ser demandado e o resultado que eu posso ter lá na frente, então eu preciso, por exemplo, dentro desse conceito do planejamento estratégico Lean, eu também preciso começar a avaliar isso de uma forma mais rápida. Eu preciso fazer girar a minha rodinha ali das ações de uma forma que eu consigo medir isso em partes, mas que eu também consiga tomar uma decisão financeira e falar, pô, vale a pena eu investir nisso? Mas aí, de novo, eu vou pegar dados financeiros, eu vou fazer projeções financeiras, eu vou fazer projeções de métricas para saber se lá no futuro, então daqui dois anos, valeu a pena? É o que a gente faz muito com a questão de uma análise macro de investimento de negócio. Então, de repente, eu estou olhando, pô, eu vou investir cinco milhões aí numa máquina nova para atender um cliente e tal. Qual que é a demanda de consumo desse cliente e tal para os próximos 20 anos? Aí eu vou, de repente, contabilizar que essa demanda, tudo bem, pode chegar a 25 milhões. Tá, mas para eu chegar nesses cinco e implantar isso, eu vou levar dois anos. Vale a pena, né, eu investir nesse cinco? De repente, eu descubro que eu tenho uma outra projeção que é investir um, que tudo bem, a rentabilidade vai ser dez, mas esse um que eu vou investir é de três meses e eu já vou tendo rentabilidade de imediata. eu não vou ganhar os 25, mas eu vou ganhar dez, né? Aí eu começo a fazer uma análise de ROI para ver se... Então, isso também entra no processo de BI e de análise de dados. Por isso que a gente falou, o financeiro precisa estar junto também para ajudar essa tomada, porque às vezes a tomada de decisão da produção, se ela está isolada, ela está pensando em produtividade e entrega. O financeiro e o investimento, ele está pensando se vale a pena essa disponibilidade e entrega. e isso são informações que eu não posso, eu não posso me dar o luxo de chutar mais, né? O tempo está rápido. Às vezes, um erro desse, um chute desse me coloca num financiamento aí de um banco que em dois anos vem uma tal de uma pandemia que para tudo, né? No meu setor lá que eu tinha investido e eu vou ter que ter fôlego de dois anos para segurar as pontas, né? É que nem a gente está vendo esse cenário do petróleo, por exemplo, que é um cenário totalmente volátil ultimamente que vai mudar muito nos próximos anos, né? Vai mudar a utilização desse petróleo, a quantidade, a precificação dele e aí vem, né? O que você vai investir nesse setor para poder ter o retorno? Em quanto tempo? Vale a pena? De repente, vale a pena eu investir em soja nos próximos dois anos. É tudo cenários, né? Muito diversos, tá? Mas bom exemplo é que você trouxe, é exatamente isso mesmo. você vai ramificando, né? E aí eu vou buscando os dados. Você falou que você tinha mais uma aí. A Maria Cláudia pergunta aqui, com adequação por conta da LGPD, você acredita que os dados e a forma de se trabalhar com ideais serão muito afetados? bastante, totalmente, tá? Eu acho que a questão da LGPD, na verdade, ela sempre tem presente, é que a gente, né? Depois que vem a lei, ela fica mais gritante. Antes de qualquer LGPD, pessoal, a gente tem que lembrar que os dados, eles passam a ser estratégicos da empresa. Então, se os meus dados, numa planilha Excel, estão passeando por aí, então, eles estão sendo transmitidos entre contas do WhatsApp, estão sendo transmitidos entre e-mails, de contas pessoais, né? Fora do ambiente corporativo, eu começo a perder o monitoramento desses dados. E se são dados estratégicos da empresa, né? Isso pode cair no meu concorrente, pode cair no novo entrante do mercado, né? Pode me afetar quanto negócio tranquilamente, né? Então, eu preciso realmente, antes de qualquer LGPD, pensar na questão da integridade, confiabilidade e, de certa forma, o gerenciamento dos meus dados. O que pode ir a público e o que não pode ir a público, né? Então, eu tenho que pensar nessa questão. Com a LGPD, eu preciso criar um novo processo. O que é o novo processo? Eu preciso dizer para as partes envolvidas com aqueles dados que elas cumpram a LGPD. Então, os meus funcionários precisam assinar um termo, os diretores da empresa precisam assinar um termo, a empresa precisa criar uma política de proteção e gerenciamento desses dados. Eu vou contratar um terceiro, um consultor, eu preciso incluir ele nesse processo. Então, é isso que impacta dentro do BI. Então, quando eu começo também a coletar informações, essas informações são coletadas de forma, no ambiente público, eu também preciso informar esse público que eu estou coletando isso. A gente não dá muita atenção, informação, tá? Mas, por exemplo, uma questão que está acontecendo muito, né? Até minha sócia na Sendromes, a Sandra, que trouxe isso, e é verdade, por exemplo, com as resoluções dos celulares, né? hoje, quando eu faço um joia, vou fazer um joia de lado aqui, ou quando eu faço assim, um Vzinho, a resolução dessa fotografia, ela pode capturar minhas digitais. Com essas digitais capturadas, eu posso mandar isso automaticamente para uma impressora de película que vai imprimir minha digital. E aí, a gente vai ver aquele filme Minotaur Repórter, né? Missão Impossível, ao vivo e a cores. Alguém vai ter a sua digital. Ah, mas para quem eu passei isso? Você não passou, você tirou uma foto e você publicou na sua conta, na sua rede social, e lá na rede social você assinou um termo que os seus dados, se forem utilizados por outras pessoas, a responsabilidade é sua. Então, o seguro pode negar o pagamento do seguro de desbloqueio de conta no seu banco, o seu banco pode negar isso, falar, olha, nós não vamos assegurar isso porque nós encontramos a sua digital distribuída livremente na internet. A íris do olho, a voz. É, o deepfake aí já assusta, né? O que a gente tem visto ainda está no começo e já é impressionante, né? É. Então, a LGPD, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, você precisa criar política de proteção e isso afeta custo, afeta tempo, afeta como a gente lida com os dados no dia a dia da empresa. planilha Excel é um perigo, tá? Elas são perigosas nesse sentido porque qualquer pessoa consegue abrir, qualquer pessoa consegue reencaminhar, né? São os dados estratégicos da empresa, eu preciso começar a repensar um pouco isso, né? Como é que eu estou protegendo o meu ambiente de dados? Essa é para assustar mesmo, não tem como falar diferente, viu, Alexandre? Essa é a realidade. Eu vou levantar uma pergunta aqui, acho que rendeu, né? Oi, desculpa, deu uma. Bom, para ficar fiel ao nosso tempo, estamos chegando aqui 16 horas. Perfeito. Eu vou pedir às pessoas que tiverem outras dúvidas que possam fazer o encaminhamento, estressa no nosso site Jottsenac, tem o seu contato através do LinkedIn. Perfeito. Se você tiver... Eu vou compartilhar uma coisa rapidinho aqui com os meus contatos, e também quem quiser... Deixa eu pôr aqui rapidinho, Alexandre. A última... Opa. Aí, aí. Aí. Então, tenho os meus contatos, tá? Tenho o QR Code aí do LinkedIn, né? Para quem quiser me adicionar lá no LinkedIn também, é um bom canal, eu uso bastante, então fica, né? Reforçar mais uma vez o agradecimento pelo convite, né? Parabenizar aí pela iniciativa, né? Muito importante esses eventos aqui, principalmente voltados para a indústria, né? Quando a gente fala em clusters, né? É muito... Dá um potencial maior porque a gente precisa reunir esforços aí para se desenvolver. Exatamente. Acho que esse assunto ainda vai voltar aqui para a gente dentro do... Até para a gente fazer um benchmark, né? Porque várias empresas já têm algumas iniciativas aqui e talvez aí seja agora a gente está convergindo, porque a gente não tem um data... Um gripe, um time de data science dentro das empresas, mas talvez coletivamente a gente consiga juntar competências aí para a gente fazer uma solução integrada, comum, né? Porque a gente tem desafios muito parecidos em todas as empresas. Bacana. Legal. Pessoal, vocês que nos acompanharam ao vivo, muito obrigado pela presença, para quem está vendo a gente no futuro, permanece aí os mesmos contatos. E, Stefano, gratidão para a palestra muito objetiva, muito clara, né? Nos conceitos e realmente instigante. Eu acho que o assunto ele provoca e vai render bastante coisa aí do que a gente está pensando e trabalhando na sequência. Perfeito. Abraços aí a todos aí. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente.